Você vai acreditar, vai te amarrar em jeito Vai pagar o mesmo peso que eu sou pra te gerar Pra te ver, que marido? Você vai acreditar, vai te amarrar em jeito Você vai acreditar, vai te amarrar em jeito Vai pagar o mesmo peso que eu sou pra te gerar Pra te ver, que marido?